Olá, eu sou Maria Freitas. E a partir de agora, você acompanha os acontecimentos que marcaram a Semana do Poder Legislativo de Osasco. A primeira sessão do ano é marcada com a presença de autoridades locais. Um destaque na importância da lei que garante a presença de doulas na maternidade. Especialistas orientam quais medidas devemos tomar para evitarmos enchentes. Uma agenda cultural dos próximos dias aqui na cidade de Osasco. Vereadora Lúcia da Saúde pede agilidade no atendimento aos pacientes oncológicos. E um resumo de tudo o que aconteceu na sessão ordinária desta semana. Essas e outras informações que marcaram a Semana do Poder Legislativo, você acompanha agora no Câmara Notícias. Presidente Carmônio Baços recebe o prefeito Rogério Lins e diversas autoridades para a abertura do ano legislativo. Depois de um recesso parlamentar bem movimentado, afinal de contas, você acompanhou programas exclusivos, reportagens inéditas, O Poder Legislativo está de volta. E agora você vai poder acompanhar as sessões legislativas. A casa daqui a pouco vai estar completamente lotada, com mais de uma autoridade, evidentemente. E você é o nosso convidado. Vem comigo, vem. Vem cá. Os vereadores já estão se preparando para recepcionar uma grande quantidade de pessoas. Afinal de contas, você sabe que aqui o parlamento osasquense está sempre de portas abertas. E o desenvolvimento da nossa cidade passa por aqui. É por essa razão que eu faço o convite. Às terças e quintas-feiras, nós temos um encontro marcado com a sociedade, com projetos, com desenvolvimento. Daqui a pouco eu vou falar com o nosso presidente da casa, Carmônio Baços. Dois deputados tiveram aqui presentes também, o Gerson Pessoa e o Rogério Santos. E eu finalizo dizendo para vocês o seguinte. O desenvolvimento da nossa cidade passa aonde? Por aqui. Satisfação imensa estarmos aqui na reabertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Osasco. Um ano que, se Deus quiser, vai ser de muito trabalho e de muitas conquistas para a nossa população. A gente começou o mês de fevereiro numa reabertura de trabalhos aqui na Câmara Municipal. E é o mês, exatamente o mês do aniversário da nossa cidade, a cidade que a gente ama, que é a cidade de Osasco. Vamos completar 62 anos dessa jovem cidade. Então, eu queria desejar, do fundo do meu coração, sem exceção, para todas as vereadoras e os vereadores que possam ter um ano maravilhoso de trabalho junto com as equipes de vocês, que vocês possam colocar em prática os seus projetos, as suas bandeiras prioritárias junto àqueles que vocês representam e colocar o nosso governo à disposição para aquilo que for possível. Estamos de volta no Poder Legislativo de Osasco. Estou aqui com o deputado Gerson Pessoa. Gerson, os trabalhos legislativos voltando em todo o Brasil. Com certeza a Lésbio aí já voltou. E a Osasco agora, dando o pontapé inicial. E tem muita coisa para fazer nessa cidade, não é verdade? Sem dúvida alguma, hoje também inicia as atividades lá na Lésbio. Por não ter tido ordem do dia, nós estamos aqui prestigiando a nossa casa, a nossa cidade de Osasco. Sem dúvida alguma, vai ser um ano desafiador. O prefeito há pouco nos passou aí os desafios desse ano. Sem dúvida alguma, com a união dos poderes aqui, a nossa cidade, a nossa região, estenda o estado como um todo, com o nosso mandato de deputado. Sem dúvida alguma, vai contribuir muito para que a gente possa ter um estado cada vez melhor. De legislativo para legislativo, eu estou aqui com uma autoridade que representa não só o Osasco, mas o estado de São Paulo. Retorno aos trabalhos legislativos, a gente sabe que daqui para frente agora são projetos e muito trabalho pela frente. O que a população pode esperar, evidentemente, do seu trabalho na Lésbio, e agora aqui também na Câmara Municipal de Osasco com o retorno das atividades. Queria primeiro agradecer mais essa oportunidade de falar com os nossos amigos e munícipes aqui de Osasco. Agradecer pela confiança em ter me colocado hoje nessa missão, nessa função de deputado. E dizer que esse ano o Osasco pode continuar contando com o nosso mandato como deputado que representa Osasco e a região. O ano passado foi um ano de muitas indicações, de muitos debates, reflexões sobre pautas importantes do governo do estado. Nós aprovamos projetos importantes dentro do governo do estado. E fizemos algumas indicações de emendas para o nosso município, somando algo em torno de 4 milhões aqui para o estado. Que inclui, desculpa, aqui para o município, que inclui a área da saúde, a área do esporte. O Poder Legislativo está retomando as atividades. Eu estou aqui ao lado do presidente da casa, Carvalho Bastos, prestigiadíssimo hoje, lotado. O prefeito veio aqui também. A prova é que o Poder Legislativo vai continuar votando bons projetos e a população com certeza vai apreciar mais um ano de vitórias. Realmente, retomamos hoje as sessões. E hoje, Cajacê, o prefeito aqui, todo o secretariado aqui, a importância do nosso Legislativo. Temos que entregar projetos de qualidade. O prefeito sabe da parceria Legislativo-Executivo. Com certeza, no final do ano, terá o mesmo resultado em 2023, mesmo sendo um ano especial devido à questão eleitoral. Então, parabéns Legislativo, parabéns Executivo. O prefeito teve hoje aqui, falou só coisas boas que vêm por aí. E aí, essa cidade que tanto cresceu nesses últimos anos, com certeza vai continuar crescendo. É importante ressaltar, Carvalho, que apesar do pacote de obras, não passa um projeto e nenhum deles é aprovado e apreciado e executado se não tiver apreciação do Poder Legislativo. Tem que deixar bem claro que todos os bons projetos que agora estão sendo executados passaram por essa casa. É, bem colocado, Roberto. Tudo que acontece na cidade de Osasco passa pela Câmara Municipal. Como sempre falamos, o desenvolvimento da cidade passa pela Câmara Municipal. E essa parceria Executivo e Legislativo é a prova disso, o resultado da qualidade de vida hoje do cidadão osasquense. Mas lembramos que tudo que é bom para o cidadão osasquense passa pela Câmara Municipal. E todos os vereadores aqui, independente de bandeira, de religião, mas todos, dentro do seu conhecimento e do seu pensamento, sempre vão lutar e trabalhar para o cidadão osasquense. Então, bem lembrado que esse Legislativo entrega muito para o cidadão osasquense. A prática da doulagem, ainda pouco conhecida, tem se destacado na promoção de partos humanizados. Em Osasco, a Lei nº 5.258, de 2023, de autoria da vereadora Lúcia da Saúde, garante a presença das doulas em maternidades, casas de parto e hospitais públicos e privados durante trabalho de parto e pós-parto. A regulamentação da profissão avança em âmbito nacional, com um projeto de lei recentemente aprovado no Senado, agora em discussão na Câmara dos Deputados. Em 2022, o Ministério da Saúde manifestou interesse na regulamentação da atividade, reconhecida pela OMS. Destaca-se que as doulas não realizam procedimentos médicos, focando em oferecer suporte e preparação para o parto. A formação inclui a necessidade de um curso de capacitação. E confira agora um resumo da sessão ordinária desta semana. A jornalista Daniele Simões traz mais detalhes. A Câmara de Osasco abriu o ano legislativo na tarde da quinta-feira, dia 1º de fevereiro. A primeira sessão ordinária do ano teve casa cheia, com a presença do público e a participação do prefeito Rogério Lins e dos deputados estaduais osasquenses Rogério Santos e Gerson Pessoa. Satisfação imensa estarmos aqui na reabertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Osasco. Um ano que, se Deus quiser, vai ser de muito trabalho e de muitas conquistas para a nossa população. Na tribuna, Lins falou dos investimentos previstos para Osasco e destacou obras fundamentais, como a reforma da maternidade amadora guiar e de unidades básicas de saúde. O chefe do Executivo também anunciou ações nas áreas da educação, infraestrutura, saneamento básico e regularização fundiária. Na fase do expediente, o plenário aprovou duas moções. A primeira, do vereador Ralf Silva, aplaude o atleta Pedro Luiz de Souza pela vitória no Campeonato Brasileiro de BMX Parque, categoria Iniciante 2. A outra moção, proposta pela vereadora Lúcia da Saúde, teve grande repercussão e debateu o aumento de mais de 50% na fila de espera por atendimento na saúde no estado de São Paulo. Acompanhe as notícias do Poder Legislativo no nosso site oficial. O endereço é osasco.sp.leg.br. O desenvolvimento da cidade passa pela Câmara de Osasco. E vamos ver depois do intervalo como fazer a sua parte para prevenir enchentes. É já já, não sai daí! Chegou o novo app da Câmara Municipal de Osasco. Baixe agora! Tenha o Legislativo na palma da sua mão. Busque Câmara Osasco na Google Play ou Apple Store. E vem com a gente! Câmara Municipal de Osasco. O desenvolvimento da cidade passa por aqui. Voltamos com o Câmara Notícias. As enchentes, fenômenos naturais intensificados por ações humanas, tornaram-se um problema recorrente em algumas cidades. O Poder Legislativo de Osasco, por meio do programa direto do plenário, convidou especialistas para orientar a sociedade durante o período de fortes chuvas. Uma das principais características do Poder Legislativo osasquense é repercutir boas ações. E o programa direto do plenário já trouxe diversas personalidades das mais diferentes áreas. E o objetivo é único. É levar a prestação de serviços, utilidade pública e conhecimento. Hoje nós tivemos uma aula aqui no Poder Legislativo de Osasco. Estamos aqui ao lado do Coronel Humberto Leão. E está aqui também o professor Luiz Murano. Que explicaram detalhes importantíssimos de um período muito pontual no Brasil. Mas em São Paulo, em especial também a cidade de Osasco, chuvas torrenciais. Que possibilitam em tragédias, catástrofes e até mortes. E eles nos trouxeram a importância da prevenção. Roberto, tem uma doutrina internacional que vai ao encontro dessa abordagem do Poder Legislativo. Em fazer um programa como esse que educa a população. Que é a teoria dos três E's. Que depois virou a teoria dos cinco E's. Educação, engenharia e o enforcement, ou execução da lei. Aqui é uma casa de leis. Então normas nascem aqui ou são validadas as normas que vêm do Poder Executivo. Educação, levar esse conhecimento preventivo. Como a poda de árvores, não jogar lixo para não causar as enchentes, não entupir as galerias. E falamos também de engenharia. Com rebaixamento de calha de rios, projetos de interceptação de esgoto. Mas vem um outro E aí que seria o quarto. O quinto E é a avaliação de tudo que foi feito para ver se está indo bem. O quarto E é muito importante. É o engajamento. Então essa teoria mais completa agora dos cinco E's e não mais três E's. O engajamento é convencer o munícipe, a população. Como o professor Luiz Muraro falou, que a defesa civil somos todos nós. A prevenção, a educação, somos todos nós. Então vai ter um munícipe que leva uma vida ali bem disciplinada, faz a parte dele, é responsável. E vai ter um que, felizmente, contribui com a poluição, com a contaminação, com os entupimentos e esgotos e tudo mais. Então nós temos que educar, denunciar quem entra no aspecto da legislação, que é o cometimento de infração com a responsabilidade. Mas a educação vem em primeiro lugar. Se você educa bastante, amplia essa política de educação, você mal vai precisar punir. Só casos extremos mesmo. Então esse programa faz parte desse arsenal dos cinco E's da prevenção, da gestão de riscos, que é para a gente melhorar a vida do munícipe na cidade do Osasco. Que vai servir de benchmarking, referência para outros municípios. Não é só São Paulo que leva experiência boa daqui. Osasco tem muita coisa boa, tem que continuar desenvolvendo, que vai servir de modelo para outros municípios. A gente faz uma malha integrada de conhecimento. Se fosse esse consórcio, não só um consórcio de prefeitos de municípios, mas dos munícipes. Então parabéns pelo programa, muito bacana a forma que é conduzida, a produção aqui é sensacional. Eu gostei bastante, já fui em emissoras grandes e vocês estão de parabéns. Já surgiram novas ideias aqui, só de ver o que vocês estão fazendo aqui, bem bacana, para a gente levar para outros locais também. E uma honra, a gente está aqui com o professor Muraro, que é um especialista pela Unicamp em bacias hidrográficas, tem muito a contribuir, está fazendo um trabalho brilhante que salva realmente pessoas em situação de risco. Muito obrigado. Professor, nós vimos aqui realmente que é importante a prevenção, é importante orientar a população. Sim, com certeza. Primeiro eu quero falar o seguinte, a gente está muito envolvido no meio acadêmico. E eu gostaria de falar para vocês que o que vocês estão fazendo aqui, e o Roberto eu quero falar, é uma referência. E eu vou tomar essa referência e fazer essa divulgação, você pode ter certeza. Porque é um comum acordo de nós conseguirmos fazer com que a população entenda. Veja bem, a Defesa Civil, ela está lá na base dela. Ela não vai entender que o solo lá está rachando, que vai ocorrer um possível tombamento. Através do treinamento, da conversa, da explicação, da educação, nós vamos fazer com que o munícipe se atente, se alerte para uma catástrofe que possa acontecer e que possa principalmente ser evitada. Então eu vejo isso como uma mola impulsora, muito forte. E vocês estão de parabéns nesse caso, porque a gente precisa realmente, e eu também, infelizmente, assim, eu não vejo que seja um resultado imediato, mas uma hora a gente tem que começar. E por que não começar agora com tantos problemas que nós estamos tendo? A vereadora Lúcia da Saúde participou de uma conversa com o jornalista Gurupi Martins para discutir sobre a agilidade no atendimento aos pacientes oncológicos. A vereadora Lúcia da Saúde, presidente da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, deseja que a lei 12.732 do ano de 2012, que estabelece o prazo máximo de 30 dias para a realização dos exames necessários para confirmar o diagnóstico de câncer, seja colocada em prática pelo governo do estado de São Paulo. É muito importante que o governo possa realmente assumir o que está na lei. Ou seja, quando você fala de câncer, tem vários fatores, mas até você chegar a passar com um médico oncologista, como eu disse aqui, às vezes vai um tempo. Então, o que nós precisamos é que realmente esse paciente tenha a informação correta. Isso é muito importante, porque às vezes o paciente acaba até voltando para trás. O paciente tem que passar pelo posto de saúde, o paciente tem que fazer os exames, o paciente vai para o especialista. Do especialista, como eu disse aqui, tem vários fatores, mas é mais que necessário que esses hospitais possam abrir as portas. Quando você fala da lei, ele tem que ter a biópsia. Só depois dessa biópsia que ele vai realmente poder passar com o oncologista. Agora, é muito importante que o paciente e também o médico que está atendendo, aquele especialista que vai encaminhar para o onco, se atente também para o CID. É muito importante, porque o CID também tem que estar correto, para que não possa voltar essa ficha ou o paciente não ser chamado. E o mais importante também é o telefone do paciente, que tem que estar atualizado no prontuário. Segundo a vereadora, a lei que determina que o tratamento deve ser realizado em até 60 dias após o diagnóstico não está sendo cumprida. É necessário, é mais que necessário, porque assim, o hospital de cada município, ou seja, os hospitais ou os prontos-socorros daqui do nosso município, ou que seja até do estado de São Paulo, não tem o que fazer quando o paciente realmente tem que passar com o oncologista. Acaba tomando até medicamentos fortes para poder passar a dor e acaba atingindo outros órgãos também. Então, assim, é mais que necessário que ele possa realmente cumprir esse prazo. A Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Osasco irá realizar uma reunião com o secretário de Saúde do estado de São Paulo. Inclusive, já conseguimos marcar uma agenda com uma comissão do estado, pela Assembleia do Estado, a comissão de saúde daqui. Nós vamos até o estado para poder falarmos com o secretário do estado. O deputado Rogério Santos trouxe à tona um projeto essencial para a segurança da nossa cidade durante a primeira sessão do ano na Câmara Municipal. Na primeira sessão ordinária do ano na Câmara Municipal de Osasco, o deputado Rogério Santos utilizou a tribuna para destacar um projeto de grande relevância para a segurança da população na Zona Norte da cidade. O projeto em questão trata da construção do 2º Quartel do Corpo de Bombeiros, uma iniciativa que Rogério vem planejando desde sua época como vereador. A unidade do Corpo de Bombeiros da Zona Norte já é um pleito antigo do município. Enquanto vereador, a gente já trabalhava com esse requerimento, junto ao governo municipal e estadual. E agora nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião muito produtiva com o governador Tarciso de Freitas, com o secretário de Segurança, o Derrite. Depois fizemos um contato com o nosso prefeito, Rogério Lins, porque a área a ser instalada do Corpo de Bombeiros depende de uma concessão do município. E por meio ali do secretário de obras, o Waldir Ribeiro, e junto também com o apoio do deputado Gerson Pessoa, a gente entrou em um acordo e o governador disse que durante esse ano vai dar continuidade nesse processo de trazer para a Zona Norte da cidade essa unidade do Corpo de Bombeiros. O parlamentar enfatizou a importância do quartel, ressaltando que sua implementação contribuirá significativamente para a redução do tempo de resposta em situações de emergência, como acidentes, incêndios e outras ocorrências que demandam a intervenção rápida e eficaz dos bombeiros. A Zona Norte da cidade, ela, de certo modo, fica desamparada quando a gente pensa num problema que poderia acontecer, sei lá, de um incidente grave, sobretudo em horário de pico. Hoje a gente tem apenas uma unidade do Corpo de Bombeiros, aliás, que faz um trabalho de excelência, eu quero mandar um abraço para o Coronel, o Leandro, todos os que cuidam da nossa cidade, mas está em um lado da cidade e a depender do horário que aconteça qualquer coisa grave na Zona Norte da cidade, nós teríamos problemas, dificuldades para o atendimento, por conta de trânsito, do horário de pico. Então, essa unidade do Corpo de Bombeiros, ela vai dar mais tranquilidade, vai dar mais segurança para a população, para as empresas, nós temos muitas empresas naquela região, também ali dos distritos industriais, do Parque Mazei, toda aquela região ali do Santa Rita. Então, essa unidade do Corpo de Bombeiros na Zona Norte vai nos permitir que a população tenha mais tranquilidade, primeiro rezar para não ter problema, mas se tiver, a gente ter esse apoio, esse suporte dessa unidade. O Câmara Notícias faz uma rápida pausa. Voltamos já já, não sai daí. Chegou o novo app da Câmara Municipal de Osasco. Baixe agora, tenha o Legislativo na palma da sua mão. Busque Câmara Osasco na Google Play ou Apple Store. E vem com a gente! Câmara Municipal de Osasco, o desenvolvimento da cidade passa por aqui. Voltamos com o Câmara Notícias. Em entrevista ao Direto do Plenário, o delegado seccional José Flaminio Martins falou dos desafios que envolvem o trabalho de segurança pública na cidade de Osasco. Confira a reportagem com o nosso jornalista Roberto Carlos. E o Poder Legislativo recebe hoje uma autoridade muito importante do campo de vista da segurança pública. Estamos recebendo aqui o delegado seccional de Osasco, Flaminio Martins, que deu uma entrevista exclusiva, trazendo vários assuntos, inclusive pontos importantíssimos para você que nos assiste nesse momento, que gosta de segurança pública. E fazer um balanço daquilo que a Polícia Civil tem realizado aqui no município de Osasco. Eu acredito que foi bem esclarecedor e conhecer um pouquinho mais da essência de como vocês trabalham também. É, Alberto, agradeço a oportunidade. Eu não vou dizer que foi uma entrevista, foi um bate-papo. Foi colocado a vocês aí o nosso dia a dia, a nossa metodologia. Foi tudo na mais pura sinceridade. Nós temos um trabalho transparente, essa obrigação estatal, demonstrar para a sociedade o que ela faz, onde está sendo empregado, os seus equipamentos, os seus recursos. O nosso dia a dia é esse. Graças a Deus estamos tendo sucesso. Eu queria aproveitar a oportunidade. Tem milhares de pessoas que nos assistem nesse momento, que estão, evidentemente, querendo saber o funcionamento de uma polícia estratégica, que é a Polícia Civil, que trabalha na investigação. E muitas das pessoas não têm o entendimento da rotina dos policiais, dos delegados, que atuam nas mais diferentes frentes. Aqui no Poder Legislativo, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de falar sobre como a polícia tem atuado aqui no monitoramento da cidade. E o quão é importante o Centro de Operações Integradas, que é um centro que veio trazer uma visão ocular daquilo que acontece, uma visão mais contundente do que acontece, principalmente ali nas divisas. Tem ajudado muito também a polícia a combater a criminalidade. É uma ferramenta de inteligência. Realmente, a muralha hoje, que o Osasco possui, ela blinda todas as entradas e saídas da cidade. Nós fazemos uso disso, só dessa tecnologia, diariamente. Isso aí, a gente espera que isso aí se amplie na cidade, não fique só nas entradas e saídas. Isso aí se estenda para as demais ruas, os principais eixos de tráfego. Isso nos ajuda muito. Agora, para finalizar com o Chave de Ouro, 35 anos de polícia civil. É uma história. É uma vida. Defina a polícia civil do Estado de São Paulo em uma frase. É a melhor do Brasil. E confira a agenda cultural para os próximos dias aqui na cidade. Amanhã, dia 3 de fevereiro, começa a programação de carnaval em Osasco. Com blocos por todas as regiões da cidade, a festa será garantida até o dia 25 de fevereiro. Para mais informações, acesse as redes sociais da Secretaria da Cultura da Prefeitura de Osasco. E a cidade já se prepara para as comemorações de seu aniversário, onde o Calçadão de Osasco será palco de mais um feito histórico. Um cachorro quente gigante, o maior do Brasil, de 62 metros. Não vai perder, né? E o Câmara Notícias vai ficando por aqui. Reveja e compartilhe as reportagens desta edição. Elas ficam disponíveis no nosso Facebook e YouTube. Vamos em frente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho